O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós e dai-nos a paz Vem de piedade de nós e dai-nos a paz Vem de piedade de nós e dai-nos a paz Vem de piedade de nós e dai-nos a paz Vem de piedade de nós e dai-nos a paz